Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte meu povo, vamos fazer uma dinâmica? Vamos fazer uma brincadeira pra começar esse vídeo? Eu vou citar pra vocês alguns dos principais jogadores do campeonato brasileiro Jogadores de um nível alto, jogadores que foram muito bem na competição E vocês tem que me dizer o que essa lista de jogadores que eu vou passar pra vocês Ela tem a vela, esses caras eles acabam tendo algo em comum E vocês tem que descobrir o que é, beleza? Então vamos lá Paulinho do Atlético Mineiro, Tiquinho Soares do Botafogo Pavon do Clube Atlético Mineiro, Wanderson do Internacional Vitinho do Bragantino, Keno do Fluminense Everton Ribeiro do Flamengo, Guilherme Arana do Galo Benites do América Mineiro Rodrigo Nestor do São Paulo Marcos Leonardo do Santos, Maurício do Inter Zaratio do Galo Matheus Pereira do Cruzeiro Luciano do São Paulo Nicão do Cruzeiro E Paulinho Paula do Vasco Além de Joacob Piqueires do Palmeiras Vocês sabem o que esses jogadores eles tem em comum? A gente tá falando de Everton Ribeiro A gente tá falando de Wanderson A gente tá falando de Vitinho Jogadores que frequentaram ali As principais posições do campeonato brasileiro Vocês ainda não sabem o que esses caras tem em comum Então eu vou contar pra vocês Todos são jogadores que criaram menos chances de gol No campeonato brasileiro Que Agostinho E essa estatística Ela de alguma maneira Ela me impressiona Por quê? Porque a gente E eu me incluo nisso Em muitos momentos a gente é duro com o Canobio Por quê? Porque é um cara Que a gente sabe que tem algumas limitações Que em alguns momentos Erra lances capitais Que a gente acaba olhando assim Falando Puta cara Como é que ele errou isso? Mas Eu acho que Quando você vai Entender os números Entender o que cada um fez Na temporada passada Em 2023 É muito difícil a gente não reconhecer Que o Canobio foi um dos principais pontas Do futebol brasileiro Um dos melhores jogadores do Atlético Na temporada Eu acho que esses números Que eu trouxe aqui Eles já são impressionantes Produzir mais que um Paulinho Produzir mais que um Wanderson Produzir mais que um Avertão Ribeiro Produzir mais que um Keno A gente está falando de jogadores De nível muito alto A gente está falando de jogadores Com muita capacidade criativa E mesmo com todas as limitações E do modo Canobio Ele conseguiu ser um cara Que criou mais Para o time Do que jogadores Que a gente olha E a gente Pô Claramente queria no Atlético Então pô Se eu quero um Wanderson Será que não é o caso Também de reconhecer Que um Canobio Nos ajuda? Será que não é o caso De reconhecer Que um Canobio É importante E cara Assim Você vai vendo os jogos Principalmente Depois do jogo Contra o Inter No Beira Rio Aquela vitória Meio improvável Ali com o Turra ainda Cara Tu vai ver que o Canobio Em muitos momentos Teve um nível De protagonismo grande A gente costuma citar Os jogos Contra o Bolívar Na Libertadores Mas vários No campeonato brasileiro São Paulo Palmeiras Enfim Vários ali Cruzeiro Tô lembrando Aos poucos O próprio jogo Contra o Flamengo Na Copa do Brasil Gol no Maracanã Então assim Foi um cara Que soube Ali Ser importante Quando o time Precisava Tecnicamente Pode não ser Esse protagonista Mas em questão De personalidade É um cara Que não se esconde É um cara Que se apresenta Para o jogo É um cara Que em muitos momentos Cara Encontra soluções Que os companheiros Não encontram Seja cruzamentos Seja Enferradas de bola Seja jogadas Por dentro Seja Pressionando Recuperando E acelerando Então assim Eu acho Que as Deficiências Eu acho Que os problemas Do Canob Eles acabam Sendo problemas Inquestionáveis Mas as qualidades Elas são Tanto quanto E a pergunta Desse vídeo É Esse cara Que a gente Está falando Que produziu Mais que várias Referências Do campeonato Brasileiro Que foi Nosso líder De assistência Na temporada Que foi um cara Que pulou De três assistências De dois mil e vinte De três participações Em gol De dois mil e vinte De dois pra quinze Participações em gol De dois mil e vinte e três Se esse cara Continua crescendo Até onde ele pode chegar Qual é o teto Do Canob Eu acho Que a gente Não consegue Responder isso Porque Eu lembro Quando o Canob Chegou Ele falou Que chegou No Atlético Pra se desenvolver Pra dar um salto Na carreira Ele mesmo Falou que não Chegou como Jogador pronto E assim Ele mostrou Que não chegou Como jogador pronto Mas ele também Mostrou força De vontade O suficiente E resiliência O suficiente Pra crescer Pra apresentar mais Pra não se contentar Com o que ele apresentou Em dois mil e vinte e dois E crescer 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 Ao ponto de virar Um jogador fundamental Então assim Eu fico pensando Óbvio Que não vai ser Um salto De cinco vezes A participação em gol Três pra quem São cinco vezes Então ele teria Sessenta e poucas Participações em gol Não vai acontecer isso Mas eu acho que é importante A gente dizer Que é um Canob Que pode continuar Numa progressão Ao ponto de apresentar Mais do que Apresentou em dois mil e vinte e três E apresentando mais Do que ele apresentou Em dois mil e vinte e três Vai ser muito difícil Tirar ele do time titular Gente Vai ser muito improvável Tirar ele do time titular Ah mas chegou O Bernardo Romeu Mas tem Zapeli Mas tem Christian Rapaziada No final das contas O nome é interessante A projeção que a gente faz Do jogador é interessante Mas o Canob Ele tem algo Ao lado dele Que é muito importante Também E as vezes Eu não reconheço Eu confesso Que as vezes Eu sou injusto Com o Canob Mas o Canob Tem um campo Do lado dele Os números Que a gente está falando Foi o que ele fez em campo As atuações Que a gente está lembrando Foi o que ele fez em campo A personalidade Que a gente está destacando Foi a partir Do que ele fez em campo Então assim Se a gente passar Não ouvir o campo Pra botar Assim Em preferência O que a gente acha A gente vai provavelmente Tomar uma decisão errada Então assim Vai chegar um novo técnico Aí a gente vai entender Como vai utilizar o Canob Mas cara Eu fico pensando Qual técnico Não gostaria De ter um Canob Qual técnico Não gostaria De ter um cara Tão voluntarioso Um cara que Encontra caminhos Um cara que sabe Impressionar Um cara que sabe Competir Um cara que Pode não ser Um grande finalizador Mas leva perigo Finalizar na trave Incomoda De alguma maneira É intenso Está produzindo O tempo inteiro Repito Com limitações Mas assim Se o Canob Não tivesse Essas limitações Ele provavelmente Não estaria no Atlético Se o Canob Não tivesse Essas dificuldades Ele provavelmente Não estaria no Atlético Mas pensando em projeção Eu acho que vai muito De um amadurecimento Da relação dele Com a bola De ele entender Que as vezes Menos é mais Eu acho que o Canob Comete muitos erros Por ser muitas vezes Muito Assim Quer fazer demais As vezes um toque Mais simples Resolve Eu acho que a questão Da finalização É fundamental Se o Canob Começa a acertar A finalização Vai ser difícil Encontrar defeito Do jogo dele E entender Pelo lado Ele rende mais Pelo lado esquerdo Beleza Vamos botar ele Pelo lado esquerdo Por que ele rende mais Pelo lado esquerdo Porque acho que o jogo dele Fica mais fácil Ele traz pra dentro Já tem como tabelar Ele não é um cara Tão veloz Ele é um cara De aceleração Ele é um cara De muita movimentação Mas não vai gerar Tanta vantagem A partir da velocidade É um cara que Na questão da velocidade Talvez tem que apostar menos Mas na inteligência Da leitura dos espaços Até nos gols perdidos Que a gente fala Do Canob Querendo ou não É um Canob Que mostra essa inteligência De leitura De aparecer na cara do gol De atacar um espaço ali Um espaço entre o lateral O zagueiro Ou atacar as costas Do lateral Que tá marcando ele Então assim É Ele seguir desenvolvimento Seguindo esse desenvolvimento De Maturar Os pensamentos dele De ter um pouquinho Mais de calma De ter um pouquinho Mais de Coordenação Pra saber Pra onde ir Mas Assim Reconhecer também Que virou um jogador Mais inteligente Virou um jogador Que sabe Tá no lugar certo Na hora certa O próprio gol dele Pela seleção uruguaia Contra o Equador É um Canob Atacando a área No momento certo Sabe Então Assim Não acho que tem que ser Um xodó incontestável Da torcida do Atlético Porque acho que tem gente Que bota o Canob Num patamar assim De um cara De um nível Absurdo Mas eu acho que também É importante a gente Reconhecer Como ele é útil Acho que por exemplo O Canob Ele começa a temporada Como titular Eu acho que Com a volta do Christian A gente tem tudo Pra ter O Bernardo Romil Começando no banco Aí Os dois jogadores Atrás do centroavante Depende do treinador Óbvio Mas se mantiver o esquema Bueno Canob O Christian De ala esquerda Revesando muito Com o Canob E na ala direita Ali com o Edion Madison Acho que um ponto importante Sobre o jogo do Canob É que os melhores momentos Do Canob Ele tinha do lado dele O Christian A gente sempre bate Na tecla Que o Christian É um facilitador Que o Christian Consegue conectar melhor A equipe Consegue encontrar caminhos Pra quem tá perto dele Então acho que pode ser Um caminho Desse Christian A ala esquerda Esse Canob Segundo atacante Por dentro Pelo lado esquerdo O Christian Potencializar O Christian Ajudar Fazer o Canob Ser um jogador melhor Pra Fernandinho Em muitos momentos Era o cara Que procurava o Canob Que tentava trazer O Canob Pro jogo Então o Canob Também tem No entorno dele Facilitadores Jogadores que podem Potencializar muito ele E fazer ele ser Ainda melhor Acho que o melhor Momento do Atlético Na temporada passada Foi logo quando o Wesley Assumiu A gente consegue Uma boa sequência De invencibilidade ali Que era Christian Canob Pelo lado esquerdo Importante deixar isso claro Então acho que esse Crescimento do Canob Ele também passa ali Por essa parceria Com o Christian De saber a hora De atacar espaço Sabe a hora De vir por dentro Sabe a hora De construir Juntando a maioria Juntando a maioria Dos jogadores ali Na zona da bola Então Eu estou tentando Pensar alguns jogadores Parecidos com o Canob Quem me vem muito Na cabeça Que é parecidos com o Canob No futebol brasileiro É o Gabriel Peck Mas um cara Que eu vejo Que tem alguma semelhança Com o Canob É o Angel Correa Cara Do Atlético De Madrão Um cara que também Perde gol pra caralho Mas de muita movimentação Muita intensidade Muita loucura Muita movimentação Ali de Querendo ou não Quando você movimenta muito Você mexe a zaga adversária E cria espaços Pra quem está vindo de trás Então Vamos ver Como vai ser Essa projeção Do Canob Essa linhazinha De crescimento do Canob Mas acho que o nível é alto Cara Acho que o nível é É De acreditar Que pode ser um jogador Que pode nos ajudar Muito na temporada E assim É um cara que é convocado Convocação sim Convocação sim Pela seleção uruguaia Né velho Eu acho que também Por caralho Bielsa tá levando o cara Toda a convocação Se a gente acha Que tem alguma coisa De errado no Canob Eu acho que é Também calçar a sandália Da humildade Entender que o Bielsa Entende mais de bola Que a gente E que os treinadores Que estavam no Atlético Não viviam sem o homem Então Saber reconhecer Saber reconhecer Mesmo As limitações dele Irritando pra cacete